E que ser você não é sua filhote de serpente? Por que fez isso, Getúlio? Porque a fruta madura estava debaixo da pilha. Mente que nem sente. Deixe, deixe Isaac. Alegre-se, Isaac, pois eu já estou muito feliz. Em breve não precisarei mais ouvir nem olhar nenhum israelita. Estarei livre de todos vocês. Deus seja louvado, Getúlia. Ele nos dará esse livramento. Que vontade de pular no pescoço dessa mulher. Como pode ser tão irritante? Ainda não se acostumou com Getúlia? Ela sempre foi assim, meu marido. O que será que ela quer dizer com isso? Não sei. Não quero saber. Seja qual for o motivo, ela ir embora será um alívio para todos nós. Nada. Bom apetite. Pode colocar o veneno na comida ou na bebida de Getúlia. Tem certeza que funcionará? Absoluta, Hannibal. Um pouco disso e nos livraremos da chantagem de Getúlia. Então, sumo com o corpo e todos pensarão que Getúlia fugiu. Montou a Fenícia. E Jezabel jamais saberá que voltamos a nos deitar. Resolverei isso na primeira oportunidade. Resolverei isso na primeira oportunidade. Resolverei isso na primeira oportunidade. Desculpe. Baselai. Aconteceu algo? Você está distante? Está mesmo, pai. Algum problema na caserna? Morreu algum soldado ferido? Não. Não, Marocchi. Os feridos mais graves vão se recuperar também. Eu só estou pensando na morte de Acabe. Jezabel dominará mais ainda. Quem sabe depois dessa perda ela não muda, não é? Infelizmente, Jezabel não mudará, não. Eu vou na casa do Davi fazer uma visita pra ele. Vá, vá sim, meu filho. Mande abraços pra todos. Não demoro. Até mais, meu filho. Eu lhe conheço. O que está havendo? O Ronyboy me procurou na caserna. Jezabel quer te matar. O que faremos? Não sei. Ainda não encontrei uma solução. Não há outra solução a não ser fugirmos de Samaria. Se fugirmos, colocaremos a vida de Ronyboy em risco. Jezabel saberá que ele nos alertou. Não podemos cometer essa traição, Keyla. Ele foi correto ao me avisar. Vamos manter a calma e pensar, Keyla. Encontraremos uma saída. Sabe que se ela decidiu me matar, não vai poupar a vida de Baroque também. Nosso filho está correndo perigo. Eu sei. Hannibal está ciente disso. Mas não acredito que ele se coloque em risco para defender Baroque. Mesmo sendo o pai de sangue dele. Será? Baroque me contou que Hannibal esteve aqui mais cedo e o abraçou. Ele estranhou esse gesto afetuoso dele. Baroque continua achando que o Capitão Ibe é quem é o pai dele, não é? Mas é claro que sim, Bazelaine. Não estou falando disso. Estou apenas comentando que ele estranhou o abraço que Hannibal deu nele. Agora mais do que nunca, ninguém pode saber que Hannibal é pai de Baroque. Que Isabel viria com tudo para matar ele. Foi como Micaías disse. O falso profeta tentou se esconder dos soldados por toda Samaria. E ninguém quis abrir a porta para Zedequias? Pelo que eu ouvi dizer, não. Zedequias pagou o preço de ter falado falsamente em nome de Deus. Ser um profeta do Senhor é um privilégio e também uma grande responsabilidade. Meu pai disse a verdade e está preso. Assim como esse homem que disse mentiras. Mas meu filho vai ser libertado. Se já não foi, está voltando de Amon. Será que Isabel vai tentar alguma coisa contra Micaías? Acho que não, senhora Raquel. Não veem o que aconteceu com minha mãe e eu? Do que você está falando, Baroque? Como sabem, eu não sou filho do príncipe Hailama. É Cindy Ibe, um capitão com o qual minha mãe se envolveu. E Isabel poderia se vingar, nos mandar a morte, mas não fez. Eu entendo o seu ponto de vista, Baroque. Mas Isabel já predicou muitas pessoas por muito menos. Também sei disso. Mas confie. Sua esposa voltará para casa são e salvo. Então, general? Você e Anaide já pensaram em como vão me pagar? Sim. Há bastante ouro escondido em um baú no interior do templo. Temos muitos fiéis abastados. O difícil foi convencer a Anaide. Mesmo estando a vida dela e a sua em jogo? A Anaide é uma sacerdotisa de Aserá, Getúlia. Ela teme que a ira dos deuses recaia sobre ela por estar roubando o ouro do templo. Para sair daqui e me livrar de vocês. Ela até me apropriou das oferendas de barro. Já o servi a vida toda. Eu já trouxe o ouro para o meu aposento. Preciso ter com Isabel. Provavelmente passe a noite com ela. Te avisarei quando puder o meu aposento. Aguardo ansiosa, general. Aguardo ansiosa, general. Tchau. 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 Tchau.